Sou mulher paranaense e tenho a raiz forte de uma araucária. Sou mulher paranaense e a minha força vem da terra vermelha. Sou mulher paranaense e trago a diversidade na alma. Sou mulher paranaense e minha história se mistura com a da minha cidade. Sou mulher paranaense e combato qualquer tipo de violência. Sou mulher paranaense e vejo a promoção da igualdade. Somos mulheres paranaenses e nossas vozes têm vez. Neste Dia Internacional da Mulher, celebramos a força, a diversidade e a vitalidade das mulheres paranaenses. Suas vozes, que ecoam por todo o Estado, são pilares do nosso povo. Uma homenagem do governo do Paraná a todas as mulheres. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.